Atenção, atenção, Pato Branco, que toda a região vem aí, nos dias 7 e 8 de abril, primeiro a Bala Zona Sul, Pato Branco, a organização, Templo dos Missionários Gideões da Fé, participações especiais, Banda Projeto de Deus, Banda GD, Rosnei e Rudinei, João Marcos e Moisés, Sertanejos de Cristo, Filhos de Jerusalém, William e Tully da Argentina, Samuel e Joel, Claudinei e Fernando e Duas Promessas, Conferencistas Romã da Argentina e Conferencista Almeida do Brasil. Mesmo sendo humilhado, sei por quem eu fui chamado, por isso estou aqui, sei que Deus está comigo, Ele é meu equilíbrio, não vai me deixar cair. Venha participar conosco, na Rua Gonçalves Dias, número 520, no bairro Alvorada, em Pato Branco, nos dias 7 e 8 de abril, no Templo Gideões da Fé.